Salve, eu sou o Leandro, representante do selo Unleashed Noise Records, e esse aqui é mais um Unleashed Noise Records Indica. Eu venho trazer aí uma série de LPs que eu venho ouvindo aí ao decorrer dos dias. Fazia um bom tempo que eu não gravava o Unleashed Noise Records Indica, mas vamos lá, vamos começar com a lista dessa vez. Eu trouxe uma porrada de material aí pra vocês, e a lista tá muito boa. Vamos começar então pelo The Mob, banda narcopunk britânica. Fala sobre diversas questões aí. As letras são muito interessantes, né? E esse aqui é um Repress. É um Repress, um disco lançado aí durante os anos 80. E isso aqui é obrigatório pra quem gosta de bandas como Poison Girls, Dirty, Crash e bandas do coletivo da Crash Records na época, né? A minha faixa favorita aqui é Another Day, Another Death, né? E fala de diversas questões introspectivas, né? É conhecido como Peace Punk aí. Então a primeira dica aí foi o The Mob, Let the Tribe In Rise. Agora vamos pra Polônia. Essa banda aqui é uma banda polonesa, pouco conhecida. É o Armia. Esse aqui é o primeiro LP deles. Banda aí meio difícil de achar, mas se você encontrar isso aqui pega, porque são donos de um hardcore punk aí muito bem executado, muito bem enérgico, e eles fazem ali um trampo único, né? Muito diferente. Vale a pena. Então a minha banda polonesa aí de hardcore punk, vale a pena. É incrível. Esse foi o segundo indicado aí, segundo LP indicado. Agora vamos para o segundo. Essa é uma coletânea. Finish Punk Hard Beat. É uma coletânea lançada pela... Na época, eu não me recordo se foi pela Propaganda Records, mas enfim. Vamos lá. Esse é um repress feito pela Svite Records. Material indispensável. Vale a pena adquirir isso aqui, porque tem bandas clássicas. Tem Ristetit, Pastards, HEC System, Chaos, Destructions, Vaurio, Pancos Tila, Rápio, Appendix, Varaus, Climax. Tem até uma banda aqui muito pouco falada, Laden Raivaus. Banda que eu só vi nessa coletânea por enquanto. Enfim, são 23 faixas aí. Excelente coletânea, relançada pela Svite Records. Vale a pena aí adquirir essa coletânea pra conhecer um pouco do Hardcore finlandês. A próxima indicação é o Embrace. Embrace é uma banda americana. São conhecidos aí como a primeira banda Hardcore Emo, né? Entre aspas, né? A banda do Ian McKay aí, que tocou na Minor Threat. É incrível. Esse disco aqui é muito bom. Tem pessoas que não gostam disso aqui, mas as letras em si, o conteúdo é muito emblemático. Embrace aí é mais uma indicação. A faixa mais conhecida do disco é a Money, né? Pra quem não conhece, vale a pena dar uma observada nisso aqui, olhar a arte do disco, ouvir, ler as letras. Vale a pena. É um repress aí da Deschard Records. Próxima indicação, mais Hardcore finlandês. Estamos falando do Melaka. RIP Recordings, de 1984 a 1986. Banda punk icônica, fundamental aí, pra quem gosta de Hardcore Punk finlandês agressivo aí. É incrível. Isso aqui é um repress feito pela Partners in Crime. É... Distro selo de Portland. É impresso americano aí. Então essa dica aí também, Melaka, RIP Recordings. Vamos falar do... Um dos pioneiros do punk rock aí, né? Death. Death é uma banda formada por irmãos, né? Foi gravada em 1975, isso aqui. E o Death tem uma história muito peculiar. Vale a pena depois dar uma olhada no documentário dessa banda. É... Proto punk, tocado por pretos, né? Pra quem acha que foi o Ramones que começou com o punk rock, tá muito enganado. O punk rock foi criado por pretos, no seu início ali, ó. Tá aqui, ó. Death. Death. For the world will to see. Né? Repetindo, Death. For the world will to see. L.P. do Death aí. Essa foi mais uma indicação. Agora vamos pra Suécia. Coletânea clássica aí. Afflicted cries in the darkness of war. Clássicos do Hardcore sueco aí, né? Temos Antisimex, Crude Assess, Fear of War e o Hovzvet, né? Essa coletânea aqui é fundamental pra quem gosta de Hardcore sueco e quer conhecer ali o início, né? Pra quem quer conhecer o começo do Hardcore sueco. Tá aqui, ó. As bandas... Afflicted cries in the darkness of war. Isso aqui é um lançamento da New Face. Lançamento brasileiro aí. E agora da Suécia, nós vamos pra Alemanha. Coletânea também. Nazis Ross. Incrível. Isso aqui é o melhor do punk alemão, né? Coletânea icônica aí, com temática antinazista, antinazi aí. Aí nós temos bandas como o Battle Combo, Abvarts, Neurotic Arseholes, enfim, tem EA 80, Razia, Tem The Buttocks, Middle Class Fantasies, Tem Dieter Tenhosen também, Incrível. Tem Bluteisen, bandas mais desconhecidas também como Creedings, Emuls, Pieces Pizzles, né? Coletânea clássica aí, alemã. Então, repetindo, Nazis Ross. Lançado pela Weird System. Selo alemão aí, clássico. Voltando pro Brasil de novo. Lançamento aí, uma das primeiras coletâneas punks lançadas no Brasil aí. Bandas de São Paulo. Grito Suburbano. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é essencial. Muitos conhecem, muitos sabem do que eu tô falando. Então, temos aí o início do cenário punk aqui no Brasil com bandas como Olho Seco, Inocentes, Cólera. Isso aqui é a porta de entrada pro hardcore punk brasileiro aí. Repetindo, Grito Suburbano. Também lançado pela New Face. E agora, do Brasil, a gente vai pro Texas. The Dicks. The Dicks Kill From The Heart. The Dicks é uma banda clássica texana aí. Controversa, polêmica, porque... Gary Floyd aí, o vocalista da banda, um cara homossexual assumido no Texas durante os anos 80 ali, onde a homofobia, o racismo era muito intenso. E a banda desafiava ali o status quo da sociedade da época, né? Falava abertamente sobre outras formas de sexualidade, falava sobre questionamentos racistas, né? A minha faixa favorita desse disco aqui é a Anti-Clan, né? Aí tem, enfim, faixas menos desconhecidas, mas muito legais no Nozis Friend. Incrível. The Dicks. Isso é incrível. Eu adoro esse disco. E... O Kress, né? Kress. Banda incrível também aí, que abriu a mente de diversas pessoas. Mostrou muito mais um lado politizado do punk, mostrou o do it yourself, mostrou a capacidade de se organizar e criar comunidades, enfim. Esse álbum aqui é lendário. Pra quem quiser conhecer a banda um pouco mais do Kress, eu indico o Christ the Album. É muito incrível. Mas o Yes Sir, I Will também pode ser o próximo depois do Christ the Album. Isso é fantástico, né? Enfim, tá toda a arte do Kress aqui. Tem a arte interna, tem letras, enfim. Todo o estilo do Kress aí, né? Banda politizada aí, que deu início ali a muitas ideias inovadoras no punk aí. Então, Kress, Yes Sir, I Will. E aproveitar aqui a turnê dos caras, eu não consegui ir no show, né? Mas tá aqui, ó. Ratus, Os Conto Onvara, Repress da Svart Records também. Incrível o material repreensado aí. Pra quem não conhece, vale a pena dar uma sacada também pra mais um ícone aí do hardcore punk finlandês aí. Arte feita pelo Puzzhead. Indo pra Alemanha agora, a gente encontra o Ultra Brutal SS. Banda clássica também dos anos 80. Banda alemã, né? Esse disco também é um lançamento da Weird System. E tem aí 12 faixas, né? Incrível. Vale a pena aí. A hardcore alemão, brutal pra quem quiser dar uma sacada. Muito incrível isso aqui. Banda clássica alemã também. E agora, pra Finlândia, né? O 013. Material repreensado pelo Svart Records. Isso aqui acompanha um LP e um EP dentro, né? Essa banda é incrível, cara. O 013 é emblemática pra quem gosta de punk rock, né? O 013 é uma banda aí que eu costumo dizer que dá toda a cara do punk rock finlandês aí. Então vale a pena adquirir isso aqui. Eu não sei se vocês ainda acham, mas a minha cópia é uma cópia verde, né? Consegui ter a sorte de pegar isso aqui, né? E vem com... Deixa eu ver se o EP tá aqui. Enfim, não está aqui o EP. Eu guardei. Não, tá aqui sim. Tá aqui, opa. Aqui o EP. Não foge, não. Tá aqui, ó. O EPzinho com seis faixas da 013. Também verde. Material indispensável pra quem gosta de punk rock finlandês e quer iniciar aí pra conhecer os trabalhos de bandas fantásticas aí. A 013 é uma delas. Deixa eu guardar isso aqui. Enfim, tô chegando aí no final com a última indicação, né? E... Esse Alicia de Nice Records indica foi um pouco maior pra compensar as outras vezes que eu não gravei. E por último aqui, Moskwa. Hardcore punk polonês também. Incrível. Esse disco aqui também é fundamental. É um pouco difícil de achar, né? E... Diferente do Armia, o Moskwa é um pouco mais melódico. Tem umas melodias no meio e tal, mas não deixa de ser agressivo. Banda incrível aí. Material indispensável. Ó, de novo a capa. A capa é... Meio lisérgica, não entendo muito bem. Mas é uma banda fantástica aí, pra quem quiser conhecer. É o primeiro LP deles, né? Eu adoro essa faixa do primeiro lado, Nidgi, né? E... Enfim, o disco inteiro é fantástico. Hardcore melódico aí, mas bem agressivo. Bem punk. Então é isso, Rapa. Essas foram todas as indicações que eu venho trazendo pra vocês ao decorrer dos tempos em que eu estou ouvindo e pesquisando e trazendo mais materiais. E esse aqui foi o Unleashed Noise Records indica. Então eu vou ficando por aqui. É nóis. Viva a punk. Até a próxima. E aí